Muito bem, está funcionando a bodega Vamos ver Eita porra, funcionou o caralho Spyro Beleza, vamos lá, demônio da... Não posso falar Morre, diabo Eu vou aproximar a câmera Porque senão você não vai conseguir ver nada E... Tá, a gente está aqui nos reinos do... Esqueci o nome Aqui Vamos lá, Sparks Sparks é o nome da Libella E morremos, estamos com duas vidas Droga Só posso morrer mais duas vezes Eu sempre perco vida muito fácil Dessa vez eu vou ter que dar um falco melhor Para planar a tela Uh, que plano lindo Não dá nem tempo do cara bater na gente Ele já tomou no cu Vai Libella, come essa bodega Vamos lá Nossa, agora o macaco ficou ligante Olha o macaco aí Para a gente poder empurrar ele lá Porque senão daí não dá, né Nossa Vou matar o cara Esse cara aqui é fácil de matar Eita Eita Não deixa a macaca gigante não A macaca gigante é super poderosa Ai, a macaca ficou gigante Nossa, que combo bonito Vamos lá Vamos lá matar o cara do canhão Olha, estamos no reino dos artesãos Sei lá o que Ainda não lembrei o nome Vou matar o cara aqui Mata Para eu não poder me controlar O canhão Vamos deixar aquela macaca lá menor Para a gente poder matar ela E ver se tem um portal Lá naquele local Só tem que virar bem Para a gente acender o negócio Ai, yes Funcionou Ai, já tomei insult Já achei você me desrespeitando Isso Tenha mais respeito comigo Eu sou o dragão mais fofinho Daqui O resto é tudo uns brutamontes É, achamos um portal Para o mundo Beleza Era o que a gente queria mesmo O Paty não gostou do que comeu Daí vamos alimentar ele Com uma borboleta Para a gente recuperar Nosso amiguinho Eu odeio esses bobos da corte Eles são invencíveis Não dá Eles ficam imitando a gente Pelo menos eles servem para levantar alguns bagulhos Ó Já vou avisando Se você não deixar o like Eu vou fazer isso aqui com você Tá vendo Eu faço isso com o inscrito que não deixa o like Eita parra Nós chegamos no nosso destino Caralho Eita Eu já tenho umas bufodegas aqui Eu faço fazer uma coisa muito feia Que hoje eu tô loucão Eu bebi um grito de cerveja Meu Deus Que bicho poderoso Cavaleiro Vamos coletar As feras do dragão Vamos lá Eita armadoura criou a vida Não sabia que esses bichos criavam vidas Vamos coletar as feras do dragão Opa O que você fez Por que você fez isso Parece que agora você me deixou um super saiadinho Ah eu quero que você me deixe um super saiadinho de novo Me beija mulher Me beija Me dá um beijo Vai aqui É Deixa eu super saiadinho Isso Agora eu tô poderoso Agora eu tô poderoso Eu tô super saiadinho Cara Não vai conseguir me matar Tô muito monstro Eu acho que a gente vai precisar do Spyro super saiadinho Pra abrir aquela porta de metal Beijo de novo Beijo de novo Agora eu virei o super saiadinho de novo Vamos abrir a porta de metal logo Porque senão vai acabar o super saiadinho Eu tô super saiadinho Eu tô super saiadinho Agora eu vou ter que pegar o beijo Se fosse essa bicha de novo na vida real ele ia casar com ela Que isso mano E me dá o poder super saiadinho Que bicha mais foda E bem na hora que eu tô utilizando o poder super saiadinho Vai Spyro Come A borboleta Vai Vamos ter que pegar outra borboleta pro Spyro comer Eu não Não Eu troquei o nome tudo Meu Deus do céu Eu troquei o nome É Sparks O nome da Libela Beijo que ele faz com suas chamas Nossa Ele deu como se ele laca Que o beijo uma fada Pra ele magia E olha que ele tá certo Ai ó Já tô pronto pra levar o beijo Beijo poderoso Vamos suizar de você de novo Eu já sei onde é que tem ele me apagar Aqui Dá um beijinho Pura magia Pura magia 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 Mata Vamos lá Spyro É Spyro Super Poderoso Aqui Será que eu vou precisar do beijo da fada de novo? Gente Eu descobri uma coisa Eu tava errada aquilo lá Vamos ter que levar o beijo da fada Pra fazer Uma coisa Tem que criar essas coisas Tem coisa que não vai adiantar Consegui